O Dia do Sino está de regresso à cidade de Cachalbranco, a 9 de novembro, com um programa que vai andar entre a rua e o interior de espaços culturais e religiosos. Um dos maiores carrilhões móveis do mundo volta à cidade e, mais uma vez, com um novo destino. No primeiro ano na Deveza, no segundo ano no Largo da Sé, este terceiro ano na Alameda do Cansado, é onde se vão centrar, digamos, a parte mais musical do Dia dos Sinos. Contudo, nós vamos manter a tradição de usar e de estar em vários sítios. Antes do concerto no Cansado, o Dia dos Sinos começa com o toque das Torres da Sé e de Santo António e a inauguração de uma exposição de arte urbana em três ruas da Zona Histórica. Inaugurada será também uma exposição permanente de instrumentos musicais e outros objetos que ficará muito para além do Dia dos Sinos e que terá um nome curioso. A Instrumateca de Castelo Branco será, em termos potenciais, poderá transformar-se num referencial cultural que pode trazer muita gente a Castelo Branco porque se trata da abertura de uma, eu não quero dizer a maior para não me presumir de exagerado, e de aí assim, uma das maiores coleções privadas de instrumentos musicais da Península Ibérica. A intenção da Junta é recuperar um imóvel na Rua Dega para receber a Instrumenteca de forma definitiva, uma hipótese que agrada à Câmara Municipal. É uma casa histórica, na zona histórica da nossa cidade, e ligada também a um poeta que muito marcou o Conselho de Castelo Branco, o poeta António Salvado, e tenho uma certeza absoluta que quando der requalificação desta casa, ela se afigurará como mais um elemento de atratividade na zona histórica, de valorização da zona histórica, e também da atração de novos visitantes. Quanto ao concerto com o Carrilhão Móvel, ele será este ano com a Banda Filarmónica de Castelo Branco. Pela primeira vez, os dois maestros, a maestrina Ana Elias e o maestro Vítor Ávila, conseguiram conjugar um espetáculo em que todas as peças musicais terão a intervenção conjunta da Banda e do Carrilhão. E portanto, quando em anos anteriores há depois um momento só para o Carrilhão, um momento só para o conjunto musical convidado por nós, este ano todas as peças são tocadas em conjunto. O órgão de tubos da Igreja do Cansado também não ficará de fora, irá receber um concerto com poesia camoniana. É um instrumento absolutamente extraordinário, temos tentado valorizar artisticamente, para além do uso litúrgico que tem todas as semanas, com o órgão de concentros, o ciclo de concertos de órgão, que mensalmente ali traz, até à data, portugueses, um dos bons organistas portugueses. Esperemos um dia conseguir dar o passo em termos de orçamento para nos permitir trazer também estrangeiros e acho que vai ser, de facto, um momento extraordinário. O programa da 3ª edição do Dia dos Sinos terminará à noite na Fábrica da Criatividade com o concerto de Miguel Carvalhinho e amigos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto